Ela quica, ela para, repola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta, ela fica... E como é que é pessoal? Ricardo Salvatonar! Sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago-vos aqui a primeira vez que eu vou reagir ao Mano Piveta... Nem é Mano Piveta, é Marcos Piveta. Enganei-me. Porque antigamente havia uma personagem que era o Mano Piveta. Mas já lá, vamos pessoal, vamos reagir ao Marcos Piveta, o antigo caracol raivoso. Hoje em dia já não faz vídeos infelizmente, quer dizer, lançou um vídeo há 3 meses e é esse que vamos reagir agora. Vocês pediram-me já duas ou três vezes para reagir ao Marcos Piveta. Portanto, vamos lá reagir a esse youtuber que eu gostava tanto lá em 2016, 17. Eu era viciado no caracol raivoso, só que ele parou de fazer vídeos por questões pessoais e um bocado preocupantes também. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre essas coisas. Eu só espero é que ele esteja melhor agora, não é? E vamos reagir então ao vídeo, as incríveis notícias, sei lá, é o Sónico. Gravado em Dezembro de 2019, portanto, até é um bocadinho recente, não é? Já sabem como é que é, pessoal. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal e bora lá. As incríveis notícias, sei lá, é o Sónico, Marcos Piveta, Marcos Coelho, o caracol raivoso. É ele, os três. 3, 2, 1, play. Teste, 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 teste. É, é, é. É, 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 é. Os caras ficam com 2, 3, são, 2, 3, são. Ah, eu fiz isso só tantos antes. 1, 2, 3, são. Tá brincando de futebol. 1, 2, 3, são. 1, 2, 3, são. O nome desse vídeo vai ser o quê? As notícias mais... As incríveis... Sei lá. Eu nem sei o que tá acontecendo. Vamos descobrir. Então as incríveis notícias... Sei lá. É o tipo de pessoa que não está sabendo o que está acontecendo no mundo que elas me perguntassem Eu não sei o que está acontecendo no mundo Ah mano, sei lá Eu atualmente sou bom assim Parei de me informar Já bora ver aqui fi Muitos mil likes, meu Deus Eu quero que mentes, tá bem? Ah é, tem que ter ouvido com um fone Esse cara não está ouvindo nada Mas sempre está aqui assim E aí galerinha que está ao vivo agora com Deus Aqui na... As incríveis notícias, sei lá Sei lá A primeira notícia do dia que a gente vai ver rapaziada Que eu fiquei sabendo Filmezinho de amor assim ó Jared Smith está namorando com ele Boa Javlog Nossa mano, nossa Vida que segue mano Pra quem não sabe O cara namorava Deu um fone 30 News aí E suga fama Fez o lanche aí Fez o lanche 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 Se quiser abafar aí Do que está acontecendo Fala não mano Aquela... Porra Nem se potrou com os meus sentimentos Já está com o cara aí Chama lá Opa plantão Faz tempo que eu gravei esse vídeo Eu fui ver essas notícias mais recentes E mano... O Jared Smith está até traindo O que aconteceu com o nosso pequeno John? Hummm... 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 Mano... Hummm... 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 Eitaa... Queeraiooo... Puxa! Hummm... 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 Mano é muito bom Eu sou o cachorro que você não deu valor Ah mano... Hummm... 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 Primeiramente rapaziada Pra quem não está sabendo Pra os gamers Todos os gamers Gamers Mas pra quem é do universo Se não é gamer Ele não sabe Tem um jogo chamado Sonic the Hanging Dead Hog O que? Mas que é Hog Huggies? É... Hog Huggies? Hahahaha... 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 Sonic o Ouriço Sonic o Ouriço Sonic o Ouriço Eu acho que é otário O que é um Ouriço? Eu não sei É um Porquíssimo Sério? Quem é que não sabe o que é um Ouriço? Sonic o Porco Espinho Hahahaha... Mostrar o que é um Porco Espinho aqui Olha a diferença Porco... Espinho Hahahaha... 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 O Sonic é um Ouriço Azul De Night De Night Hahahaha... Patrocinado Vai pegando o anel Enquanto ele pega o anel Tem os bichos Hahahaha... 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 Quem é pegar ele? Hahahaha... 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 inventando o bicho gira azul e pega né é isso é de pessoas assim que a gente precisa dessas empresas de idéias interessantes é massa pra caralho recentemente inventaram o trailer do live-action nação filme do sony rapaz foi a porra que ele não diz nem ver aí o aladim né a gente falou merda ele o smith tava feio ou tava feio pra caralho tava o gênio da lobe é esse na versão de filme live action é esse é esse aqui ó tem nada né que o idiota não é isso ai que mal era muito mal era muito mal ó a diferença desse pra ele e eu de outro não tem nada aqui ainda era muito bom ficou doido nossa que bora que lixo geladinho nossa dizem como é que você faz uma coisa dessa que lixo que lixo pelo amor de Deus também hein você nem sabe fazer porra de gênio não internet ficou doido rapidinho não foi foi o estagiário aí que não é foi o estagiário voltando para o sony que o sony que é esse hum tá vendo aqui esse aqui ó bem aqui ó aí deslançaram o trailer fui eu já não me lembro pessoal eu não me lembro como é que é o sony que neste filme dos mesmos editores geladinho puta se olha essa f*** polícia ah 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 e顯ito ah ah um Mano, do céu. É, o Sony porco. O Sony porco. Agora vai chegar a página da notícia, pô. Esse Sonic aí virou notícia, tá todo mundo criticando o visual. Aí, do nada, pô, mano. Os estagiários. Agora todo mundo tá brigando pra entender qual vai ser o novo visual do Sonic, mano. Até porque esse aqui tem nada mais. É pra boche. Imaginar, otário, como é que seria o visual, pô. Não tem oficial ainda, não saiu. Até o momento que saiu essa matéria. Até o momento desse vídeo. Foda-se depois também, que eu nem vou voltar aqui pra falar. Não saiu o resultado do Sonic ainda. Quando eu tinha gravado esse vídeo, o rosto do Sonic ainda não tinha sido mostrado, cuzão. É anunciado, doido. Quem tá gravando aqui é eu, é tu, doido. Até o final do vídeo, eu mostro pra vocês aí. Demorou? Anunciado, anunciado. Deixa eu falar. Anunciado, anunciado. Já saiu o rosto do Sonic. Já saiu? Eu mostro pra vocês aí. Pois já deve ter sido aí, pessoal. Eu não sou grande fã do Sonic. Nossa, faz todo ver a dociado. Poxa, que ass... Fala, misgraça. Caramba, meu. Fala, anúncio. Corro. Corro é teu pai, aquele filho lá da... Puta, é tua avó. Não fala pra você. É o quê? Opa. Transição. Tinha pedido no Instagram, mano, arroba caracol, já que você não segue lá, segue lá. Pra vocês mandar memes e tudo que tinha de relação a esse Sonic pra quem tá por dentro do assunto, mano. E agora eu quero ver também... Ah, mano. Aí, ó, esse aí é o melhor, cara. Mais preciso. Sabia que o estúdio criador de Sonic Live Action é o mesmo de Dory? Sabia, não? Grito no cu e The Dory. O que que tá destacadinho? O Sonic tá vermelho ainda, tá? É o personagem? É o Grito no cu e The Dory. Ai... The Dory. Ai, mano. Eu já não sei rir mais. O que é? É o dedo no cu, caralho? O dedo no cu. O que é? O dono do Sonic é o dedo no cu, cara. Para. Calma, dá-me a barriga. Ok. O dedo no cu e o pedido. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. O namorado dá uma explicação de último segundo. Por que você me ignorou? A-a-a-a-a-a-a. Opa. Tava dormindo. Mas já faz cinco dias. Mó sono. Mó sono. Miserável é um baiano. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Mano, não pode. Que porra é essa? Mano. Que desgraça. Misericórdia. Por que velho? Eia, mano. Nossa, me deram a sobra de um ca... Mano. Ele tá impressionado. Ai, mano. Eu sou o Nico Caboclo. Vivia em paz com sua família. Eram as pessoas humildes e de bom coração. Eles gostavam da vida simples que tinham. Mas o mundo é cruel. Opa. Que porra é? O que é que se tá a passar aqui? O que é que se tá a passar aqui, gente? O que é que se tá a passar aqui, gente? Ai, que mal. O pa! Opa! Opa! Gente, eu não to a perceber um caralho. O que é que se tá a passar aqui? Aのは essa porra! F*** 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 What? 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 Que? Hã? Hã? Este vídeo perdeu o controle Este vídeo perdeu o controle Elson Niko Cabloco A f*** Melhor que o original Melhor que o original Marcelo o outro nascer esse aqui, ó Esse é só os trailers Tradição Encerrar, uma última notícia Últimas notícias Maduro cruzou fronteira ao prender vice-presidente do parlamento Diz o opositor F*** É isso Em si C*** C*** Bora ver muito like nesse vídeo Bora lá, maldô Um abraço Vocês são f*** Opa! Calma, me dá mais uma Vocês esperaram o vídeo inteiro pra ver essa bala Depois dessa eu posso estar à videoção do que vem Também É isso, galera Falou É isto o original Deixa o like aí, pô Tá pronto, acho que tá melhor que o outro, é Enfim, gente Deixem like no vídeo original Deixem like aqui É importante O que é que a câmera tem? Por que é que a câmera tá tipo embaciada? É impressão minha ou não? Vou ver aqui no programa de edição Não, tá tudo bem Parece-me que tá um bocado embaciada Enfim, gente Caguem Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau